Arroz, feijão, macarrão, um pedaço de carne, uma alface, duas rodelas de tomate, uma rodela daquelas que você encontra nos restaurantes de beterraba e talvez aí um pouquinho de cenoura. Geralmente o prato do brasileiro é mais ou menos parecido com isso daqui. Isso é quando a pessoa não coloca aí batata também junto com esse prato que eu acabei de falar. Se você entende um pouquinho de nutrição, você pode perceber que praticamente 90% desse prato é composto por carboidrato. 80% desse prato é composto por carboidrato. E aí tem um problema sério porque você vai elevar a insulina e aí você pode ter todas as consequências relacionadas à glicose e à insulina no futuro. É claro, agora talvez você tenha 20 anos, 25 anos, 15, 30 anos e ainda está beleza, não está sentindo nada, não está com problema nenhum. Mas você com certeza vai colher os resultados dessa estupidez nutricional de consumir 80% de carboidrato. Esse prato é muito parecido. Pode observar o pessoal comer, seja em restaurante, seja aí na sua casa ou em qualquer lugar. Observe para você ver que você vai ver algo parecido com o que eu falei. E o problema é que é o seguinte, quando a gente fala para as pessoas fazerem suplementação de vitaminas e minerais, eles ficam bravos. Acha que você está falando para ele gastar dinheiro porque você quer vender o seu produto, mas na verdade não é isso. Se você pegar todos esses ingredientes que eu acabei de falar e fazer a contabilidade de todos os nutrientes que tem nesses alimentos, você vai ficar abismado com a boca aberta e perplexo. Não tem praticamente nada de nutriente nesse prato que eu acabei de montar aqui para vocês. O arroz branco que você está acostumado a comer praticamente não tem muito nutriente, ou seja, a quantidade de nutriente é muito baixa. Se você for somar as necessidades diárias de nutrientes que você precisa para o bom funcionamento do seu corpo, você vai ficar perplexo. Você não vai chegar nem na metade daquilo que você precisa. Aí eu pergunto para você, dá para ficar saudável comendo esse tipo de comida todos os dias? E o problema é que não há um rodízio nos alimentos, na maioria das vezes. Você sempre come a mesma coisa. E aí, com o passar dos anos, você vai ficar com déficit de nutriente. Aí entra as chamadas doenças. Se você não consegue comer diferente disso, você precisa suplementar. Porque você não está conseguindo os nutrientes desses alimentos, a quantidade suficiente de nutrientes desses alimentos que você está comendo. A suplementação nada mais é do que você botar no seu organismo aquilo que você não consegue com a comida. Isso é suplementação. Ou seja, você está ajudando o seu corpo com aquilo que você não está entregando para ele de uma forma mais fácil, que é em cápsula. A suplementação nos dias atuais é importante. A não ser que você coma pelo menos 8 xícaras de vegetais, frutas e legumes todos os dias. E tem que fazer o rodízio entre essas frutas e esses legumes. E comer menos carboidrato e também comer proteína. Porque proteína é construtora do seu corpo. Se você comer pouca proteína, você não vai ter construção do seu corpo. E isso eu estou falando de tudo. Todos os órgãos do seu corpo perdem células todos os dias e devem ser repostas, construídas. E isso se constrói com proteínas. E tem que ser proteínas de boa qualidade também. Quando a gente fala para a pessoa suplementar selênio, suplementar vitamina D, suplementar, por exemplo, iodo, fazer a suplementação de zinco, Esses são os nutrientes, as vitaminas e os minerais que mais tem falta na dieta do brasileiro, principalmente. Então se você ficar deixando para fazer isso mais tarde, você vai ter as consequências dos seus atos. Vitamina C também é uma vitamina que geralmente o pessoal não utiliza da forma certa. Você usa laranja, você usa algumas frutas, mas as frutas tem muitos carboidratos. E outra coisa, nos dias que a gente está vivendo, a gente está vivendo um tempo muito estressante, né? Tanto o estresse psicológico quanto o físico e o químico. E quando a pessoa fica estressada, as adrenais consomem mais vitamina C ainda. Ou seja, por regra geral, só por viver situações estressantes, a gente teria que consumir muito mais vitamina C do que aquela recomendada pelos órgãos competentes. Aí você pergunta para mim, será que a gente faz isso? Não, a maioria das pessoas estão nem aí com isso. E as doenças cardiovasculares podem ser consequências, por exemplo, de vitamina C em baixa quantidade ingerida. Justamente porque a vitamina C participa de todas as funções do que está relacionado ao cardiovascular. Você pode obter esses conhecimentos fazendo um curso de naturopatia. A gente tem uma disciplina no curso de naturopatia, que é a disciplina de dietoterapia. E a gente tem também a terapia ortomolecular, que diz respeito aos nutrientes dos alimentos e o uso dos alimentos para prevenir doenças e também para resolver vários problemas de saúde. A alimentação é primordial. E existem alguns alimentos que nem são usados, que são chamados as panques, que são as plantas alimentares não convencionais, que são plantas comestíveis com uma densidade de nutriente muito grande também, que muita gente nem sabe que pode comer. E é muito interessante você estar usando para você maximizar a sua saúde, para você melhorar a sua saúde, para você impedir, para você prevenir doenças. E muita gente não sabe disso. No curso de naturopatia, você vai adquirir todos esses conhecimentos. São mais de 1.800 horas-aulas nesse curso. O curso de naturopatia conta com várias terapias complementares alternativas dentro do curso. São mais de 20 disciplinas. Você vai aprender desde a prevenção até o tratamento de várias doenças. E a Faculdade de Indústria da Saúde Brasil, ela está aqui para formar profissionais na área da saúde natural. Que saibam atender, que saibam administrar, usar os recursos naturais que nós temos, os alimentos, as vitaminas, os minerais, as plantas medicinais e algumas outras terapias alternativas para promover saúde. Esse curso tem uma duração de dois anos. As aulas são online. Você vai usar seu tablet, seu smartphone, seu computador. As aulas são ao vivo. Você vai interagir em tempo real com o seu professor na sala de aula virtual. E o melhor de tudo, você vai ter aí no seu currículo acadêmico mais uma profissão, que é a profissão de naturopata. A naturopatia é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Você pode pesquisar lá no CBO que você vai encontrar a profissão de naturopata, a profissão naturopatia. Você pode, quem sabe, ter a sua clínica, atender os seus clientes e pacientes. Você pode trabalhar em clínicas particulares, em spas, em associações esportivas. Você pode dar consultoria, ser aí um coaching na área da saúde. Você pode até mesmo ser um palestrante no que diz respeito à saúde natural, por meios naturais. São as terapias complementares alternativas, que inclusive já estão dentro do cronograma do SUS, para complementar a medicina que nós temos nos postos de saúde. Você pode se tornar um terapeuta, um profissional da área da saúde natural. Se você ficou interessado, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Você vai falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, e ele vai dar a você instruções para você começar o quanto antes o seu curso. No final desse curso, você vai receber o seu certificado de conclusão, emitido por uma faculdade de nível superior, podendo atuar na área da saúde natural, ter a sua clínica, ter a sua loja de produtos naturais. O que você bem entender, intento a fazer com esse certificado em mãos. O curso é apenas dois anos. E visto o cenário da saúde, o cenário caótico da saúde brasileira, é muito importante porque você vai primeiro aprender a cuidar de você, cuidar da sua família, daqueles que você ama, e depois ter aí mais uma profissão no seu currículo acadêmico. Então não perca tempo, faça a sua inscrição, faça a sua matrícula, e comece quanto antes esse curso.